Agradeço a ideia de Patrícia Cossu e de Itacísio, juntamente com o Regional São Paulo, de Caliani, por me dar o Playstation 4. Muito obrigado! Olá pessoal, esse vídeo aí é um vídeo diferente, é um vídeo com forma de aula, é um vídeo com forma de aula. Hoje, nesse momento, esse vídeo, vou dar uma aula sobre Liberdade Gamer, nesse vídeo, a gente vai desenvolver a ideia da Liberdade Gamer, para a gente jogar os nossos games, games no PC, no celular, no tablet, no portátil, no próprio videogame, em paz, com liberdade, liberdade, uma pessoa livre, uma pessoa que tem o seu livre-arbítrio respeitado pelo governo, tendo o livre-arbítrio. Então, vamos começar a nossa aula sobre Liberdade Gamer. Vamos desenvolver essa ideia da Liberdade Gamer, nesse vídeo, para o melhor para nós, Melhor para nós, Vamos lá! Bem! Bem assim! Olha só! Livre Escolha dos Jogos A Livre Escolha dos Jogos, importante para nós A importância da classificação etária, para ajudar a garantir a nossa liberdade perante a autoridade civil, podendo escolher games com liberdade, Deixando somente as famílias e os parentes controlarem acesso aos jogos para menores de idade. Deixar o estado ou instituição estatal controlar acesso aos games é um problema, é melhor deixar o controle para os pais. Liberdade de escolher um game conforme os nossos gostos É precioso e faz parte da liberdade individual, sem intromissão do estado. Isso é importante! O importante é a classificação etária. Veja aqui! Esse jogo tem classificação etária. Aqui! 12 anos 12 anos Que tem classificação etária. Esse jogo Também Livre Olha aqui! Eta 5 Com classificação etária. Também É recomendado aos 18 anos Recomendado aos 18 anos Basicamente isso Basicamente isso É importante A gente A gente Ter a classificação Etária Para que É Não Possa correr risco A Alguma autoridade Alegar Que as crianças Estão Jogando Jogos Violentos Estão Jogando Jogos Inadequados Para elas Então Para não controlar O acesso Aos jogos O governo É importante Ter essa classificação etária Que Nos garante A liberdade De jogar Nossos games Eu não sou o menor de idade Então eu posso jogar De ter a 5 Pode jogar Jogos Violentos Eu não sou o menor de idade Eu não sou criança Eu posso jogar Aí Nenhum Autoridades Pelo menos Autoridades Não irão Impor Ou Bani Os jogos Tem conteúdo Inadequado Para as crianças E nós devemos Dizer Que Única Esfera Que pode Pode Que é Idealmente Que tem o poder de Controlar o acesso Aos jogos Dos seus pais E os parentes Dos menores de idade É melhor assim Porque quando O estado Governo Autoridade Do governo Quer impedir o acesso Aos jogos É um problema A gente vai sofrer censura É melhor Ter os pais Os parentes E o controle Dos jogos Deles Dos filhos Deles Dos filhos Dos filhos O que for de menor Aí não vai ter desculpa Comovendo Querer Controlar tudo Em relação ao games É um problema Não 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 É melhor Deixar Os pais E os parentes Cuidarem da questão Do acesso Aos jogos É um problema Como deixar O governo Estado Instituição Estatal Controlar o acesso Aos jogos É um problema É um problema É um grande problema Liberdade Escolher o game Como foi Nossos gostos É precioso E faz parte Da liberdade individual Sem intromissão Do Estado Do lado A gente Trabalhou isso Isso Que eu to falando É um reflexo Aquilo que eu to percebendo Um cenário político Nesse vídeo Eu to pedindo Liberdade De escolher meus jogos Os jogos Que eu possa jogar Agora vamos Passar a próxima Próximo slide Bora Olha só Olha só Olha tem Políticas Contra Os Games Políticas Contra Os Games Deputado Federal Júnior Rosela PSL São Paulo Apresentou um novo Projeto de lei 1577 2019 Que criminaliza O desenvolvimento A importação A venda A cessão O empréstimo A disponibilização O aluguel de aplicativos Jogos eletrônicos Com o conteúdo Que incite Violência E da outras providências É um problema É um cara Que acha que Ele Tem uma mente Iluminada Ele quer Controlar O acesso A alguns jogos Proibindo Cessurando Jogos violentos Isso é um moralismo Muito Muito ruim Assim Um cara Lá de cima Na política Ele Quer É Moldar Os Games Os Jogadores Dos Games Para não jogar Jogos violentos Para Não acontecer Caso de Violência É um problema O que Sempre É assim Os Caras Políticos Políticos Sempre Pensam Que Ele pode Se Moldar O cidadão É um problema Moldar O cidadão É Moldar Para Acima Para Baixo Eu vou determinar Que o cidadão Vai fazer Eu Sou Político Eu sou Eliminado Eu posso Fazer O que é melhor Para o cidadão Pela Lei É um problema Isso Sabia Um problema Tem outras leis Também Que querem Estringir A liberdade Nós Games Jogos Geralmente Que essas leis São criadas Estas medidas São criadas Por pessoas Que não são Games Pessoas Que não são Games São mais Propícios Pessoas Mais propícias De Criar medidas Que restringem Tem restrição Ao acesso Estes games É Um problema É Isso Isso É Foda De respeito Com Nós Games Essa Lei É Um problema Com Os governantes As autoridades Que querem controlar A nossa Liberdade Dos games É Um problema Vamos passar Para os Slides Né E Antes de passar Para os Slides A gente Uma Coisa É O Seguinte É Os Jogos Não É Para a criança Não Você Viu A Classificação Etária Dezoito Anos Para Maior de Idade Essa Ideia Ah Eu Vou Proibir Jogos Violentos Não Você Entendeu A importância Da Classificação Etária Para Mostrar Que Não É Público Infantil Que Joga Video Game Também Tem uma parte Que é infantil Mas tem público adulto Jovem Que joga Video Game Então Não Pode censurar Alegando Que vai proteger As crianças De mais fluências Excitação Violência Tudo mais Essas Coisas Esse moralismo Falso moralismo Que Quer Impor Contra os games Bozmo Slite Lá Passar o Bozmo Slite Olha só É Olha só A gente Vai pegar Um trecho Do Desse livro aqui Mas vai desenvolver Essa ideia Da liberdade Gamer A gente vai desenvolver A gente vai Assista O vídeo até o fim Para compreender O contexto Por que eu estou usando Essa parte Desse livro aqui O Manifesto A Dito Comunista Para poder Sobre liberdade Gamer Espera aí Deixa eu Ler aqui Para você ver O contexto Do vídeo Que é trabalhar Essa ideia Ó Ó O A parte Da aula É Precisamos De liberdade Política Econômica Para caminhar No mundo Gamer Esse é o título A frase Eu tirei Do livro De Karl Marx E Engels Do Manifesto Partido Comunista Na página 72 Aqui tem a fonte Do livro Se quiser pesquisar E comprar o livro Pode comprar As referências estão aí Para consultar Depois Estudar Aprofundar E tudo mais Vou ler agora O proletariado Usará Sua supremacia política Para arrancar Pouco a pouco Todo o capital A burguesia Afim de Centralizar Todos os instrumentos De produção Nas mãos do Estado Isso é Do proletariado Organizado Em classe Dominante Afim de Aumentar A mais Rapidamente Possível A massa das forças Produtivas Produtivas Para vocês Que eu acabei De ler Agora Não faz muito sentido Mas Vamos ver o contexto Nessa Nessa Parte Como é que faz A parte comunista Tá falando Da revolução comunista O contexto Antes Falar da revolução comunista E depois Dessa frase Mais a frente Falar das Dez medidas Para poder implantar O socialismo Do Partido comunista Né? Do manifesto Partido comunista Você entendeu Aqui Eu vou explicar Essa ideia É Dessa frase Que eu li agora É Que Criar Uma Economia Um Governo Que possa Centralizar A economia Na mão do Estado É Estatizar A economia Na mão Do Proletariado É Uma Clara Evidência Do conceito Da ditadura Do Proletariado Que Proletariado Vai subir O poder Vai Enfraquecer A burguesia Vai eliminar A burguesia Criar uma sociedade Sem classes Sociais Que Todos sejam iguais Perante O Regime Do Proletariado Da ditadura Do Proletariado É Um Problema O Espaço Mundo Game É Uma Economia Centralizada Estatizado Não tem Nenhuma Liberdade Econômica Precisamos De Liberdade Econômica Para Poder De Um Bente Favorável Os Games Se for Uma Sociedade É Economia Estatizante Totalmente Muito Controlado Pelo Governo É Um Problema Fica Muito Difícil Desolver O Mundo Game Na sociedade Que Tem Um Regime É Economia Socialista Planificada Planificada É Um Problema Porque Precisamos Ter Liberdade Econômica Liberdade Privada Para Poder Ter O Espaço Para O Mundo Game Também Fica Difícil Só Ver Um Relato Que Quando Os Países Capitalistas Do Mundo Que Tem Vários Jogos De Videogames Durante A Guerra Fria Apenas Um Apenas Jogo Foi Produzido Na Cordinha De Ferro Na União Soviética Pelo Alexey O Tetris Foi Apenas Um jogo Só Fechado Computador Especifico Não Uma Coisa De Massa A Característica Do Capitalismo Que As coisas Que Querem Ganhar Dinheiro Tem Grandes Empresas Querem Mandar Para Massas Conteúdo No Capitalismo No Nascimento Dos Videogames Foi Lançado Pelas Massas Então É Importância Do Capitalismo Para Nossa Liberdade Quando Estado Socialista Centralizada Não Tem Propriedade Privada Então Dificuda Bastante A Liberdade De Ter Inserção Do Mundo Game Na Sociedade Que É Difícil Então Vamos Passar Para Frente Eu Espero Que Vocês Entendam Caso Vocês Tiverem Uma Dúvida Não Descordar De Mim Pode Discordar Mas Eu Estou De Boa Maior Humildade Eu Estou Falando Isso Para Nosso Próprio Bem Como Game Não Adianta A Liberdade Game Ele Apoia Políticas Que Prejudicam Os Games Um Exemplo Que Eu Peguei Na Internet Os Casos De Regime Ditatorial Que É Um Problema No Fortnite São Banidos Da China Por Controle Impróprio Lá Na China Tem A Economia Capitalista Mas É Controlado Pela Ditadura Comunista É Regime Totalitário Que Está Na China Ele Controla Também Os Games Liberdade Game Está relacionado Também A Política Na China Os Chineses São Impedidos De Ter Esses Jogos Por Causa do Conteúdo Que Governo Comunista Acha Impróprio Um Problema Ele Tem Que Evitar A Políticos Partidos Que São Contra O Capitalismo É O Melhor Sistema Para O Mundo Game Para Desenvolver Não Adianta Você Falar O Favor Todo O Mundo Game Se Apoiar Um Regime Autoritário Uma Ditadura Planificadamente Estadizante Que Não Vai ter espaço Para o Mundo Game Vai ser Muito Difícil Como Foi Difícil Na União Soviética Os Países Comunistas Ficar Difícil É Possível Sim Dentro Da Esquerda Tendo Políticas Esquerda Tem Espaço Mundo Game Possível Sim Tipo Assim Um País Que Tem Capitalismo Mas Tem Alguns Mecanismos Tem Algumas Políticas Socialistas Tipo Assistencialismo Amparo As Minorias Na Sociedade Alguns Direitos Trabalhistas Por Exemplo Trabalhador Tipo Social Democracia Na Esquerda Assim Aí Dá Para Ter Mundo Game Aí Não Pode Pensar Que Existe Vários Socialismos Tem Vários Socialismos Tem Que Que Dá Tem Socialismos Que Tem Que Dos Quais Socialismos É Valorável Os Games Que Eu vejo Que É Valorável Video Game Valorado O Mundo Game É Socialdemocracia Dentro da Esquerda Permitir o Capitalismo Além Iniciativa E É Eu vou Dar Do Mercado Apesar Que É Diferente É Diferente Liberalismo Que Eu Defendo Mas Acaba Sendo Valorável Eu Vou Generalizar Todos Os Socialistas Todos Socialismos Como Fosse Totalitario Mas Exigir Graus De Socialismos Que A gente tem Que Perceber Mas No Entanto É Perigoso O Socialismo Com Uma Economia Planificada Um Partido Único Um Índimo Ditatorial É Problema Os Games Aí É Um Problema Próximo Start Olha Isso Vai Compreender O Seguinte Olha Só É Extrair No Livro Esse livro Aqui Ó É A História Concisa Da Revolução Russa Isso É Muito Bom Isso É Muito Bom Bora Portanto Portanto Vou ler a frase Portanto O governo Enfrentava Uma situação Absurda O rigoroso cumprimento Das suas leis Contra o livre comércio Levaria Provação urbana A morrer de fome O único remédio Consistia Na Tolerância A Inlegalidade Das vendas Para os Preços Negociados O Projevique Distinguir as leis Da oferta Da procura União Soviética Ó Já É Isso Essa Parte Que eu li Do livro É Um contexto Da Implantação Do comunismo Na Rússia Na união Soviética Em 1917 Vouve a revolução Ojevique A revolução russa Liderada Por Lênin Para implantar O primeiro regime Comunista Do mundo Primeiro País Socialista O Socialismo É a centralização Da economia Nas mãos Do Estado Estatizando Quero Buscar Acabar Com Capital E Também Contra Propriedade Privada Com problemas Dos games Essa frase Vocês viram Que Esse Combate Os Elementos Capitalistas Na sociedade Vão Levar Fome Estatizando A sociedade Na economia Tudo Acabando Com Livre Iniciativa Destruindo As leis Da oferta Por cura Dos Doutros Se isso Leva Fome Na economia Socialista Os Games A gente vai ter Acesso Quase Impossível Quase impossível Num dos Games Socialista Dos Mods Da União Soviética Claro Ou Pelo menos Vai demorar Muito Para chegar Acesso A Os Games Lembrando Que Nenhum Silvestre Houve Apenas Um Jogo Dentro Da Curtinha De Ferro Pelo Alexei Jull Tedris Esse Livro É Livro Que Eu citei Essa Frase É Do Livro Do Irsha Veres História Consista Da Interessante Esse Livro Depois Pra Ver O Quão Perigoso É Um Totalitário Que Quer Controlar Economia O Discurso A Favor Do Proletariado Acabar Com Antagonismo De Classes Mas Na Verdade Quer Implantar Um Engenho Totalitário Que Vai Tornar Pessoas Que Ganham Uma Renda Maior Ou Subir De Classe Dividir Me Acaba Com Isso Um Problema Que É Outro Livro Que É Um Problema Dos Games Também Do Do O O Tabela Mente Preços Tem Um Fornecimento Do Fornecimento Fornecimento Bluetooth Tabelados O que significa isso? Vou explicar direitinho para entender que isso se aplica Se Esse Essa Essa frase É Desse livro aqui A Metralidade Anticapitalista De Guimi Romises De Mises Esse livro aqui A Metralidade Anticapitalista Também É É Importante Tem Em Não Tabela Feito O Mercado Que Tá Falando É Controle Do Estado Do Governo Que Impõe Preço Sem Respeitar Realidade Do Mercado Quando Se Impõe Uma Ordem Do Governo Para Controlar Preços De cima Para Baixo Sem respeitar O Mercado É Um Problema Que Os Vendedores Não Conseguir Encaixar Num Valor Tabelado Isso Vai Causar Escassez Vai Diminuir O Acesso Aos Produtos Vai Diminuir O Acesso Pode Acontecer Nos Games Caso Governo Uma Autoridade Iliminada Vai Criar Uma Lei Para Tabelar Os Preços Dos Jogos Para Deixar Mais Acessivo Pobre Então Um Tabelar Vai Vai Diminuir O Acesso Aos Jogos Antes Era Cheio De Jogos O Vendedor Não Conseguir Vender O Jogo Sem Ter Grande Prejuízo Vai Diminuir O Acesso Aos Jogos Também Acesso Acessórios Vai Diminuir Bastante Vai Estar Escasso Essa Política De Tabelamento De Preços O Inferno Está Cheio De Boa Intenção Mas Não Funciona Em vez De Dar Acesso Aos Produtos Vai Ter Sessão Porque Vai Causar Escassez Porque Os Convenciantes Não Conseguir Encaixar O Preço Que Foi Determinado Pelo Governo É Isso Não Problema Política Sem Trabalamento É Problema Para os Games Ele Vai Vai Tem Menos Acesso Aos Acessórios É Um Problema Uma Economia Livre Melhor Para Nós Próximo Olha Só Declaração Dependendo Dos Estados Unidos Que Isso Tem Aver Com Os Games É Bem Simples Nossa Vida É Uma Liberdade É Jogar Junto Com Nossos Amigos Tô Trazendo Tempo Contexto Gamer Esses Direitos Direitos Alienáveis São Conceitos Da Declaração Da Independência Nos Estados Unidos É Importante Direitos Alienáveis A Nossa Vida Liberdade Busca Pela Felicidade Basicamente Isso É Busca Pela Felicidade Isso Aura Esse É Bom Também Para os Games Quando a gente tem Liberdade É Bom Os Games Também Vale a Pena Lembrar Desse Detalhe Então Lembrando Que os Estados Unidos Foi Um País Que Deu origem A Empresa De Games Um País Que Tem Liberdade Econômica Lendo Do Liberalismo Clássico A Economia Livre Mercado É Favorável Gain Mais Fácil Livre Mercado Próximo Slice Passa Só que É Importante Para Para Saber É Só É O Mesmo Livro Da Militariedade Anticapitalista Importante Saber Olha Só Está escrito O que Para A gente Estudar As Constituições As Degerações Direitos Não Criam A Liberdade Ela Simplesmente Protege A Liberdade Que Sistema Econômico De Competição Garante Os Indivíduos Contra As Intromissões Da Força Policial Quer dizer O Estado Governo Intrometer Nossa Vida Nossa Liberdade É Que É Que É É Que É Olha Que Interessante As Constituições As Declarações Direitos Não Deu Liberdade Essa Ideia Mostra Ideia Direitos Naturais Existe Na Natureza Humana Não é coisa criada artificialmente pelo governo Mas é coisa natural humana e os direitos naturais O sistema econômico de competição garante a nossa liberdade Essa ideia de liberdade tem tudo a ver com o game, não é uma coisa isolada, tudo tem a ver com o game, tem a liberdade no mundo game também, o regime democrático, a economia capitalista, a sociedade privada, o livre mercado, favorece a nossa inserção ao mundo game. Terceiro é o game, resolver como game, comprar, ter liberdade de comprar vários jogos, comprar controle que você quiser, fazer serviços, ter serviços de games, fazer microtransações, fazer assinatura, verdade, você adquirir coisas que você deseja, você tem dinheiro, você consegue. Isso é possível pela liberdade política e econômica que é mais favorável no capitalismo. O ideal seria o capitalismo O ideal seria o capitalismo O ideal seria o capitalismo E economia liberal É melhor pra A gente desenvolver melhor No mundo game O mundo game é sem os jogos baratos Sem muitos impostos nos jogos A empresa de games A empresa de games Ter mais liberdade de desenvolver Os seus jogos Os seus jogos Sem preocupar muito com A democracia do estado Que impõe Nas empresas Devedoras de games A questão de leis trabalhistas Essas coisas Facilita O mundo game Essa é uma Dessa ideia de liberdade É devorável Porque O governo Não vai ser com o governo chinês Que vai proibir jogos E acha que é estilo impróprio Não, vai ser uma cidade democrática que vai respeitar a liberdade individual, a liberdade individual também é jogar nos jogos sem intermissão do Estado, da força policial contra a nossa liberdade. Isso tem muito a ver com o game, é importante ver essa questão política, tem muito a ver com o game, em países que os jogos e os videogames são bonitos, que acha que é contra o sistema, você vê que a ideia de liberdade é fundamental para o mundo game, pode usar, essa frase aqui vai todo encontro daquilo que a gente acabou de falar, olha só, essa frase do livro, menos Estado e mais liberdade, do Donald J. O Press, do presencial do pensamento IAEK, é liberal, esses livros aí são livros, na maioria liberais, liberalismo econômico, é muito bom para o game, muito bom para os videogames, para o mundo gamer. Vou ler a frase, a raiz, a liberdade econômica é, em verdade, liberdade de consumo. Então, tem tudo a ver com a gente, na raiz, liberdade econômica é, na verdade, liberdade de consumo. Então, é importante ter liberdade econômica, a gente pode consumir jogos, que a gente quer e quiser, sem intermissão do Estado, a gente pode fazer assinaturas, tipo Xbox Gold ou Playstation ou seja, um Plus, você pode, você pode, idade, vou comprar jogos, é, recomendação de 18 anos. Porque tem um mercado que vai fazer, vender aquele produto que você vai comprar, que eu preciso de liberdade econômica também, liberdade econômica, liberdade econômica, tanto para o vendedor vender o produto, quando você, como também você comprar o produto, porque ele vai ter acesso. O mercado e o consumidor Vão se cruzar Isso é a liberdade de consumo Na raiz A liberdade econômica é Liberdade de consumo Maravilha Tem tudo a ver O que a gente está falando Aí As lojas terão liberdade econômica De vender videogame pra você E você vai comprar Então isso é liberdade de consumo Também O legal do liberalismo Econômico Escolar o signo da economia Que eu estou estudando Porque tem a ideia também Da soberania do consumidor O que é isso? Soberania do consumidor O consumidor ele tem Influência O que vai ser vendido no mercado Ou não Se o mercado Tentar vender um produto Que o consumidor não vai comprar É um perigo Ele não vai lucrar com isso É um problema Então isso é a soberania do consumidor Por causa disso O consumidor que vai terminar O que vai ser vendido ou não no mercado Isso chama soberania do consumidor Que eu aprendi Que eu aprendi Nesse livro aqui É o puro capitalismo Melhor para os games Vamos passar para o último slide Para o último slide O que é dado às pessoas E a possui o poder de escolher O próprio modo de entregar O conjunto da sociedade Então Liberdade econômica Também Evolve a liberdade Liberdade econômica Também Muito bom Isso aí Saber É bom Liberdade econômica Liberdade econômica Também Você pode ir Na house Porque tem uma loja Que é uma house E tem liberdade econômica Para Manter a house Funcionando Então você vai entregar Se integrar Uma parte da sociedade Que vai na house Você vai Em Lugares De Fiperamas Que Você pode Se integrar O conjunto Capacete da sociedade Que joga em Fiperama Porque tem lugar No mercado Que Lugares que Dá para jogar Fiperama Você vai jogar Fiperama Tem tudo a ver Com a nossa Realidade Gaming Não é Uma coisa isolada Da liberdade Econômica E política Do Gaming Então Não tem tudo a ver Com a nossa Liberdade Esse livro aqui Que eu mostrei É de Mises Ó Então eu vou Recomendar Que nem o livro As resilições De Mises De Economia Economia É importante A gente Saber o básico A base Da nossa Liberdade Está Na liberdade Econômica Também Quando a liberdade Econômica É Estringida É Acaba Terminando Liberdade Econômica É Também É um Sinal De um Estado Totalitário Que quer Controlar A nossa Vida Em tudo Sendo A subvenenia Do Estado Perigoso Isso E aí É que Também Importante Ler Seja Aqui Menos Estado E mais Liberdade A militaridade Anticapitalista Importante Também Ser perto Aprender Algumas Coisas Mostrei A interminência Os Estados Unidos Mas Para você Entender Conceito De liberdade Que é Importante Verdade Que a gente Aprendeu Agora Está mais Para É No espectro Da direita Ou liberal Ou conservadora É mais Valorável Essas ideias De liberdade Ou capitalismo Individual Individualismo A Providade Privada O mercado A direita Os liberais Conservadores São mais Favoráveis A isso É perigoso Apoiar Uma Medidade Que quer O Estado Soberano O Estado Em tudo Muito Grande Controlador Em tudo Geralmente A Extrema Esquerda Apoia O comunismo A Extrema Esquerda Apoia Regimes Mais Severos No controle Social Das pessoas Contra Liberdade Individual Que É Implantar O Coletivismo Contra Liberdade Individual Existem vários Socialismos É verdade Que Na Social Democracia Social Democracia Social Democratas Tem Abertura Ao Capitalismo Tem Abertura Ao Mercado Mas Não É O Ideal Que Eu Gostaria Na Economia Liberalismo Clássico A Melhor Opção Então Recomendo Que Vocês Tunes Mais Sobre Esse Assunto Aí Dos Livros Corretos Que Eu Recomendo Esses Livros Aí Esses Livros Estarão Na Descrição Desse Vídeo Leia Bastante Sem Informe Sobre Liberdade Para Liberdade Gamer Uma Cidade Que Tem Controle Econômica Muito Forte Dimensionismo Muito Forte É Perigoso Para Os Games É Um Regime Tutorial Uma Ditadura Também É Perigoso Para Os Games Vivemos Num Contexto No Brasil Mesmo Que O Regime Militar Impedia Importação De Jogos Games Do For Do País E Fez Nascer Os Clones Aqui No Brasil E Regime Militar Ruim Regime Militar Tem Uma Caráter Regime Tutorial É Ditatorial Também É Problema Aí Depois Que Assumiram Só Da Linhadura Regime Militar Histórico Durou Mais Do Menos 21 Anos Regime Militar 1904 Até 1935 Então Finalizando Esse Vídeo É Melhor Você Defender Liberdade Política Econômica Pra Você Defender Os Games É Melhor Pra Nós Games Lugar Livre Politicamente Economicamente É Melhor Pra Nós Então É Isso É Só Esse Vídeo Que Eu Fazer Pra Vocês Até Mais Se Deus Quiser Até O Próximo Vídeo Se Deus Mentir Tchau Pessoal Até Mais Se Deus Quiser Até Mais Se Deus Mentir Tchau Falou Se Você Gostou Desse Vídeo Pode Apertar Aquele Botão Joinha Aquele Botão Gostei Se Você Gostou Desse Vídeo Se Quiser Me Acompanhar Meus Próximos Vídeos Se Escrever Meu Canal O Canal Do Johnny Tchau